A noite era para discutir e falar sobre violência contra mulheres e buscar a formação de uma rede de proteção em Cachoeira do Sul. O impacto e a importância do tema repercutiu em uma assistência repleta de mulheres, mas também com a presença de muitos homens. A iniciativa da vereadora Telda Assis mobilizou segmentos diversos da comunidade e contou também com a presença e apoio da deputada estadual Estela Farias, proponente da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. Ela destacou a importância da Lei Maria da Penha, mas também lamentou a falta de uma rede que dê mais efetividade ao cumprimento da lei. 11 anos de uma lei que está entre as quatro melhores do mundo. A Lei Maria da Penha é uma referência mundial, é um marco civilizatório para as mulheres do país, mas por outro lado, um definhamento das políticas públicas a nível nacional, estadual e mesmo no âmbito dos municípios, não se constituiu ainda a rede de proteção necessária para que se efetive a lei. Então nós estamos aqui, ao mesmo tempo que comemoramos, também estamos aqui para abradar e denunciar a falta de políticas públicas ainda no nosso país. Todos nós temos o que fazer e temos contribuição a dar. Nós temos que cobrar do poder público, mas também não podemos mais ficar só assistindo. Temos que arregaçar as mangas e também fazer e contribuir para que a sociedade viva em um ambiente mais equitativo, mais humano e de maior respeito com relação às mulheres. A audiência pública focou no anúncio e surgimento de ações e locais de atendimento e assistência às mulheres. E foi o que aconteceu. Paula Bec, coordenadora da recém-oficializada Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, anunciou que o projeto de criação de um centro de referência já está na segunda etapa de aprovação junto ao Ministério do Planejamento. Esse centro vai ser um lugar onde essas mulheres vítimas de violência vão serem acolhidas, vão ter atendimento psicológico, de assistência social, de enfermagem, na área jurídica também, entre outros serviços. O prefeito municipal não pode ficar fora desse movimento que as mulheres estão fazendo, uma vez que as políticas públicas executadas para as mulheres e pelas as mulheres tomam conta do Brasil inteiro. Temos a certeza que o prefeito municipal pelo menos vai aprender alguma coisa e depois dentro da possibilidade de executar. A promotora de justiça, Giane Saad, foi a primeira a se pronunciar, destacando que nos últimos anos os registros de violência contra as mulheres em Cachoeira do Sul se mantêm estáveis, com média entre 530 e 550 por ano. O que não é bom, segundo ela. Até porque muitas mulheres estão fora dessas estatísticas, como as do meio rural, por exemplo. Ela veio para o encontro com a proposição de um grupo de trabalho. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que essa rede já vai começar a se reunir a partir de outubro no Ministério Público todos os meses. Já agora, dia 4 de setembro, nós vamos convidar oficialmente, num outro encontro sobre comunicação dos dados de violência, toda a rede, e nós agora passaremos mensalmente a rede, discutindo casos mais complicados, articulando a melhora dos serviços. No Ministério Público, a rede será toda convidada todos os meses para fortalecer essa rede de proteção à mulher. A vereadora Celita Silvia, de Santa Maria, veio contar a experiência do município na assistência às mulheres. Renata Jardim também. Ela veio de Canoas, onde a rede de atendimento à mulher é referência no Estado, e pregou a junção de forças. No Canoas, a gente conseguiu garantir uma rede completa de atendimento às mulheres. Então, hoje a gente tem um centro de referência que acolhe e orienta essas mulheres e acompanha em todos os outros serviços da rede. A gente tem um juizado especializado, onde tem uma juíza preparada e exclusiva para ouvir as mulheres. A gente tem um promotoria, defensoria, ou seja, a gente tem tudo aquilo que a Lei Maria da Penha prevê de atenção às mulheres. E é a partir dessa integração, desse atendimento em rede, desses nós organizados para que ela não fuja dessa rede, é o que a gente consegue garantir minimamente que essas mulheres possam superar suas situações de violência. Canoas hoje é referência nesse atendimento, né? Exatamente. Por quê? Porque lá nós temos um papel fundamental de um serviço que escuta essas mulheres e ele é um serviço, ele é engajado, né? A gente conta com toda a parceria do Coletivo Feminino Plural, que é uma organização feminista de 20 anos de atuação nesse campo. Então, esse olhar engajado, feminista, ao lado das mulheres é o que faz toda a diferença. O poder público, que papel tem em tudo isso? O papel fundamental do governo é garantir as políticas. Então, precisa sim de investimento, precisa sim de que a gente tenha um espaço, uma voz no executivo, no legislativo, né? Em todos os espaços para que se garantam a criação desses serviços. E mais do que isso, não basta criar serviços, abrir as portinhas. A gente precisa ter equipe especializada, a gente precisa ter número de profissionais, a gente precisa ter equipamentos, precisa isso estar fortalecido, porque não adianta também a gente criar lá com uma pessoa, isso não vai ser um serviço. A audiência pública contou com pronunciamentos de vários segmentos da comunidade que exaltaram a situação preocupante apontada pelo alto número de ocorrências e também a necessidade de um trabalho efetivo e coletivo para que a rede de proteção a essas mulheres em situação de violência passe a existir e fazer a diferença. O encontro gerou a formação de um grupo de trabalho formado por instituições e pessoas de segmentos diversos que terá como bandeiras iniciais a criação de uma delegacia para mulheres e uma casa de acolhimento. Esse será apenas o início do trabalho para que uma rede de atendimento e proteção a mulheres em situação de violência seja criada na cidade. Depois eu vou mandar para vocês os nomes direitinho que fazem parte e já marcado uma reunião para nós nos reunirmos, para nós tocarmos em frente. Isso que foi colocado aqui e o que a gente pode fazer em relação a isso. A gente não pode deixar morrer. Eu acho que pelo público que nós tivemos aqui, pelas pessoas que participaram aqui conosco, nós não podemos deixar morrer essa iniciativa. Então, esse grupo de trabalho vai ser firme, nós vamos acompanhar, nós vamos incomodar o prefeito e todas as outras instituições que estão aqui para que realmente as coisas andem, que nós possamos ainda, este ano, fazer alguma coisa em prol desse assunto que nós estávamos falando aqui, que nos é muito caro, que é a questão da violência contra a mulher. E aí E aí E aí E aí E aí E aí